Música boa. Fátima Cunha já tinha cantado para nós, não é? Mais cedo, mas agora foi então com a participação também do Brother Campos, que é delegado provincial da Som Música, Som Música aqui no Kwanza Sul. Muito bom dia e sejam bem-vindos. Bom dia, Idusa. Bom dia. Muito obrigada. Exatamente. E vamos conversar um bocadinho, porque eu acho que nunca é demais falarmos sobre música gospel e principalmente sobre o impacto que tem a música gospel, não é? Vamos falar sobre essa realidade. Não só aqui, não é? Na província do Kwanza Sul, mas no geral, não é? Vocês são cantos gospel, são... Levam então a palavra do Senhor para todos os cantos. Então é muito importante eu saber um bocadinho da vossa realidade e saber de que forma vocês têm tocado vários corações com então mensagens de Deus. Amém. Exatamente. Então como é que tem sido essa viagem, Fátima? Vou começar por si mesmo. Obrigada, Idusa, pela oportunidade. Exato. Tem sido bastante útil. É para mim, graças a Deus. E sabemos que a música é um meio de comunicação. Exato. E nós temos usado, nós fazedores de musical, gospel, temos usado a música que é para levar a mensagem de Deus. Sabemos que a música tem o poder de transmitir a mensagem lá bem fundo, onde o pastor, onde a diaconisa, onde o evangelista não consegue chegar. Então por intermédio da música nós temos usado a palavra de Deus. Claro que sim, é uma enorme responsabilidade e acredito também que para aqui, para o Border Campus, seja também levada a responsabilidade pelo facto de ser diretor aqui então, provincial da sua música aqui na província. Como é que é então exercer essa responsabilidade? Desde já, temos a agradecer a Deus pela primazia de estar cá neste programa maravilhoso, sua manhã com algumas pessoas. Muito obrigado. Digamos assim, com uma pessoa excelente e duas sindicatos. Muito obrigada. Obrigada mesmo. É um prazer estar perto de ti e que Deus poderosamente lhe possa abençoar. Amém, amém. O Border Campus faz tudo. Respondendo então à questão que nos foi colocada, temos a dizer que a música gospel a nível da província, que está mesmo no país, tem estado cada vez mais em bom andamento. Isto porque a música, ou seja, o gospel, não é do inglês, que significa evangelho, ou seja, boa nova. E que também encontramos na mesma palavra do Senhor que o evangelho é o poder. Então, como é o poder, é uma coisa que não vem de nós. Não vem de nós, de modo que a cada dia que nós, a cada dia que nasce, o Senhor tem nos colocado esse propósito para poder transmitir às gerações, porque Ele nos manda levar o evangelho a todo mundo. Ele diz que ida por todo mundo pregar o evangelho. E com esta responsabilidade que temos agora de ser delegado por vencer a dar a sua música, aumentou cada vez mais porque temos a orientação de controlar ou defender esta classe artística gospel. Exato. E quando falamos em defender a classe, é estar por dentro de todos os desafios que os músicos acabam exatamente por passar também. Mas que grandes desafios é que são esses? Que grandes dificuldades é que nesse momento vocês têm debatido? Fátima, também, essa questão é para si, diante desta realidade que nós vivemos. Tem muitas dificuldades, muitas dificuldades mesmo, porque sabemos que levar a palavra de Deus não é fácil. é preciso a intervenção divina e nem levar o evangelho no mundo gospel de forma cantada. Temos encontrado várias dificuldades, principalmente na gravação de música. Sabemos que o dinheiro está difícil. E muitas das vezes para conseguir uns valores que é para a gente fazer uma gravação de música, tem sido a maior dificuldade para nós. e é um dos meios que a gente acha que a música, que o evangelho também tem surgido, tem tido o maior alcance no lado musical. Exatamente. Apesar desta realidade, que é um bocadinho complicada em alguns aspectos, vão nascendo todos os dias novos cantores, novos jovens, e não só que queiram, então, também levar o evangelho através da música. De que forma, Brother Campos, é que vocês orientam? De que forma é que vocês, então, dão este suporte a estes novos músicos? Nesta altura, pela associação, pela asso música, nós temos o controle de vários fazedores de arte. E os músicos que nós temos controlado, digamos assim, aquelas pessoas que estão inscritas nesta associação, porque é uma associação que tem o seu presidente, o senhor Guilherme Estino. Eu, presidente, e nós somos apenas delegados da província do Cunhaçu. Temos controlado e temos ajudado de uma ou outra forma, fazendo concertos musicais, isso para ajudar a expandir este músico e a música que ele traz, que é o evangelho. E as grandes dificuldades que nós temos encarado mesmo, conforme falou a nossa querida irmã Fátima, é a questão financeira. Mas, mesmo havendo essa dificuldade, os músicos têm evitado esforço e têm feito alguma coisa, gravando uma música daqui, uma música dali, e assim, o Cunhaçu, a cada dia que passa, tem se notado um grande crescimento. Exatamente. Fátima, quanto à aceitação das pessoas, como é que tem sido a aceitação das pessoas, o feedback relativamente ao vosso trabalho e a música gospel em si? Já há uma aceitação muito grande? Graças a Deus, há. Há uma aceitação muito grande. Mas, falta mais ainda. Farta mais. Com o aumento das redes sociais, das cadeias televisivas, das plataformas digitais, estes meios têm nos ajudado a expandir o evangelho em uma grande massa. então, tem tido muita aceitação, sim. Por ajudar. Nós, às vezes, sem sair de casa, conseguimos ter acesso à música, por fono, por um clipe. Certo. Então, é exatamente muito bom ter essas condições criadas para que se dê a oportunidade a todo mundo de ter, então, acesso à vossa música. Verdade. Quanto aos espetáculos, aos shows, têm acontecido shows, aqui, olhando um bocadinho para a província, têm acontecido alguns shows que dão a possibilidade dos músicos poderem, então, expor os seus trabalhos também? Graças a Deus, têm. Ok. No sábado passado, tivemos um encontro de louvores, cá mesmo no Sumba, com o irmão Chico Ernesto, irmã Cubana, irmã Lina Uambi, irmão Feitinho, irmão Brother Campo, que aqui está, irmã Fátima, entre vários outros. E não somente aqui no Sumba, entre os municípios, Gabela, Mocendi, Uaco, já temos um programa, estamos de malas feitas para ir para o Uaco. Olha que bom! Levem-me com vocês! Levem-me com vocês, Pauco, Pauco. A vontade, quero ir também. A vontade, no dia 4, estaremos lá a louvar e engrandecer o nome santo de nosso Deus, que tem feito muita coisa maravilhosa por nós. O irmão Chico, o irmão Chico Ernesto, o homem que canta Amidede, tem sido um grande maestro, cá na província do Concha Sul, porque tem realizado grandes concertos, ou seja, digamos assim, concertos de grande impacto. tem trazido músicos a nível nacional e que tem sido incentivo para outros músicos, que também fazem, ou tem realizado concertos, concertos. E conforme falou a nossa irmã Fátima, já para este mês, este mês de novembro e também o próximo dezembro, temos alguns concertos já marcados e que também vai impactar mesmo a nossa província. Temos o Acucungo, já para o dia 4, Porto Amunho temos para o dia 12, Gabela, para o dia 18. O mês de dezembro está mesmo recheado. Está recheado. Mas você pergunta, quantos músicos é que vão fazer parte desta pequena turnê que vocês vão fazer pelos municípios? Em cada município, há uma seleção. Ok. Ah, então os cantores mesmo do município, não é? É que vão fazer parte destes pequenos shows? Virão outros de outros municípios. Ok, ok. Sim, encontramos alguns locais e também trazemos outros que pertencem a outros municípios. Exato. Sombra, Gabela e também Porto Amunho. Ok, bom. Então é feita essa pré-seleção para depois, então, aconselhar os shows. Olha, mas muito bom mesmo. É ótimo ver que, apesar de todos os desafios e exatamente algumas dificuldades, vocês continuam, não é? São persistentes, são resilientes. E isso é o maior exemplo, não é? Que vocês podem dar. Não só para quem faz música gospel, mas para nós também, não é? Que ouvimos a vossa música. Admiramos o vosso trabalho. E, por favor, continuem, não é? Porque a palavra do Senhor deve ser mesmo transmitida. Obrigada, obrigada. E nós também estamos a contar convosco para melhor nos ajudar na divulgação. Na divulgação, exatamente. Sim, isto que, Dora Vante, antes não se via tanto assim, música gospel, passar nas cadeias televisivas, na rádio, mas hoje, graças a Deus, louvamos a Deus por isso. E tem feito muitas coisas para nós e só nos resta agradecer mesmo. Sim, sim. Exato muito.